Algo que me interagrou. Sr. Presidente, é grande, é grande, bom dia, hoje é pecado no Ministério Público, os seus advogados presentes. Gostaria, brevemente, a leitura de alguns passos do voto, tendo em vista que alguns preliminares foram aqui, propositadamente superados pela tribuna, destacar, em seguintes aspectos, no melhor lugar, o relatório deixa claro que os interpretantes de tabelões e substitutos foram efetivados em respectivas serentias com tabelões oficiais entre 1992 e 1994. Só para fazer um confronto entre essa data e as datas da Constituição Federal. Em segundo lugar, nós vamos ver basicamente o enfoque jurídico se situa na natureza de eventual eficácia contínua da NEM do artigo 236, para oferecer uma questão relativa a uma mudança de jurisprudência do Supremo Acorte e, finalmente, a aplicação do princípio da proteção da confiança. Eu apenas gostaria de destacar que foram oferecidos vários memoriais, mas em todos eles há um destaque muito interessante, que é uma manifestação, evidentemente, jurídica, muito bem lançada, de irresignação quanto à virada jurisprudencial, onde o olho que a Suprema Corte prendeu em relação a esse tema. Então, evidentemente, que essa modificação jurisprudencial do Plenário, ela tem esse caráter, digamos assim, de alguma sorte vinculante em relação aos seus componentes, que, inclusive, promovem e proferem as suas decisões monocráticas com relação a essas decisões plenárias. O Sr. Presidente, eu devia superar as questões plenárias do início de consórcio superveniente, que foram objeto de agravagem mental, porque, basicamente, aquilo que se pretendeu foi um aproveitamento de iluminada e ferida em insulite para determinadas partes, e outras que acudiram ao processo de um estágio já mais avançado, e que pretendiam o aproveitamento dessa iluminada. Uma matéria já pacificada, já a doutrina do emelente professor Celso Jardim Clababe e firmava essa possibilidade diante da vedação do princípio do enriquecimento sem causa, se aproveitar o trabalho ali para obter uma iluminar, e a vedação também do princípio de julho natural, porque ingressava-se no juízo já sabendo do resultado. E também isso é uma matéria já pacificada, inclusive, pelo governo do Plenário que regula a lei do mandato de segurança, que não admite mais essas figuras de terceiria. Então, eu vou passar por esse ponto, suprimendo essa parte que eu conferiria para a leitura do voto. Em segundo lugar, também entendo que seja desnecessário nós aqui debatermos sobre se o CNJ pode, num julgamento administrativo, levar em consideração a agidez de uma legislação. A Constituição Federal, ela tem uma atividade suficiente, ela é utilizada pelos aplicadores, quer sejam aplicadores na esfera judicial ou quer sejam aplicadores na esfera administrativa. De sorte que não há nenhuma anomalia de um Conselho Nacional de Justiça sem entender, num determinado sentido, para editar um ato administrativo. Aliás, não é por outra razão que a súmula já bastante antiga de Supremo Tribunal Federal, permite essa autotutela que implica a anulação dos atos administrativos toda vez que a administração pública verifica uma ilegalidade, que sai da ilegalidade maior, que é a inconstitucionalidade. E apenas para rememorar as vossas excelências, eu vou fazer a leitura do dispositivo e depois, como saltei algumas partes do voto em relação a essas questões formais, eu gostaria então de me centrar aqui nessa questão da normatividade suficiente do artigo 216. O artigo 216 da Constituição Federal diz que os serviços materiais e de regiço são exercícios em caráter privado por delegação e por depor. O ingresso da atividade militar e de regiço depende do concurso público de provas e tipos. Não se permitem que qualquer serviço e que valam, sem a abertura de concurso a provimento ou de anulação por mais de seis meses. Essa é a regra da Constituição. A regra da Constituição, no primeiro lugar, ela é uma regra que contempla uma normatividade suficiente. Há direitos, há deveres, impostos ao administrador, de sorte que não se pode categorizar essa regra como uma norma constitucional de eficácia contínua. Aliás, eu confesso a minha limitação sempre e sempre de entender que uma portaria do Banco Central entrou em vigor, uma portaria do INSS entrou em vigor, e a Constituição de 88 está sempre esperando alguma coisa para entrar em vigor. Mas aqui, ela entrou em vigor, e ela tem atividade suficiente nesse dispositivo. E foi assim que a Corte entendeu. Então, superada essa questão, a questão formal e a questão da possibilidade do Conselho Nacional de Justiça calcar-se de uma impulsionalidade para decidir uma questão administrativa, e é por outra razão que há, de um lado, a autotela dos atos administrativos pela própria administração, e do outro lado, a garantia da revisão judicial desses atos, é que realmente, se admite, possa o Conselho Nacional de Justiça agir dessa forma. No tocante ao mérito, a questão principal, ela surge-se em saber se é possível, se é possível manter substitutos que ingressaram em cartões extrajudiciais sem concurso por pós-Constituição de 1988. Não carece de maiores orações essa questão do meu nome. Então, na medida em que a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que não há direito adquirido a efetivação de uma titularidade cartórica e sua vacância do cargo ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1988. Eu, mais adiante, vou citar alguns trechos dos acordos que deram e sejam a esse um volume da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Houve realmente uma virada jurisprudencial. O efeito do artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, condiciona o ingresso na atividade notarial de regiões para aprovação em concurso por as e-tipos. Confere-se a seguinte decisão proferida pelo ministro Presidente César Penúvio, Unidade de Segurança 28.081, em sede já de agravo regimental no recentíssimo ano de 2010. Serventia institucional, cartão de matas, regiões de desenvolvimento, necessidade de concurso público, de provas e títulos, efetivação de substitutos no cargo vago de titular. E uma admissibilidade, exignação feita no ano de 2007, e uma existência de direito subjetivo, pedido de segurança delegada, agravo provendo a aplicação do artigo 236, parágrafo 3º. Qual é-se, inclusive, de alguns votos que foram aqui conferidos, que, por uma apresentadoria compulsória desses titulares, dessas exerentias, jamais haveria a possibilidade de se modificar e se instituir o concurso público. Por isso que levou à preocupação geradora do julgamento, Unidade de Segurança 28.079, relator à ministra Alingrense, julgado em 16 de dezembro de 2010, que afastou de boa forma a legada decadência do direito do CNJ de rever o ato constitucional após o pós-cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9784, de 1999. Eu faço uma leitura sintética das partes importantes desse voto. Unidade de Segurança, atividade notarial de agência, ingresso no curso público e exigência. Artigo 236, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Norma autoaplicável e decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9784, de 1999. Inaplicabilidade a situações inconstitucionais. Prevalece dos princípios republicanos a igualdade, a moralidade e a impensualidade. Substituto efetivado como titulado excelente após a promulgação da Constituição Federal por possibilidade ou a abandonada. No artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal, a norma autoaplicável, nos termos da Constituição Federal, sempre se feia necessária a submissão ao concurso público para o devido provimento de serentias e extrajudiciais eventualmente vagas ou para fim de remoção. Na direção da tese de que somente com a indição da Lei nº 8.93594 teria essa norma constitucional se tornado autoaplicável. Eu queria, aqui então, mais uma vez, pela conexão com o termo de debate, relembrar que, ressaltei no relatório, que os intertrânsitos foram efetivados entre 92 e 94. Continua ainda o acordo prevalecendo o plenário da relatória do Ministério da Inglese. Resistência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade do concurso público nesses casos. Ações jurídicas de constitucionalidade 126 de Rondônia, relator do ministro Otávio Galotti, plenário. Ações de 136 do Instituto Federal, 152 do RJ, primeiro avisado de Goiás, relator do ministro Silençãs, plenário. Também ações 417, relator do ministro Mônico Correia, plenário. 136 do Rio de Janeiro, 1978, Santa Catarina, relator do ministro de Rondônia, plenário. Esse já em plenário. Situações flagrantemente impulsionantes, prosseguem o ator do chancelado pelo plenário, com o provimento de serencio de salseio, devido a submissão com o custo público, não podem e não devem ser superados pela simples incidência do que dispõe no artigo 54 da Lei nº 784, da R$ 199, sob o pleno de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a efetivação do substituto no cargo de titular da serencil, com base no artigo 208 da Constituição, pretenta na redação atribuída pela emenda Constitucional 22, de 1983, quando a vacância da serencila se dá na vigência da Constituição de 88. E aqui eu sinto, Sr. Presidente, há de exemplo, Recurso Agrário 18241, ministro Tadio Galotti, 974, ministro Tadio Correia, bem mais recente, 233, a gala de militar de São Paulo, Luiz César Peluso, cinto ainda, 335-286, relator ministro Carlos Ásio de Brito, 378-347, relator ministro Serra Peluso, 566-314, relator ministro Carmem Lúcia, agravo de instrumento, 654-328, agravo de mental, relator ministro Gilmar Mendes. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impensualidade, devem urtear e censurar as funções públicas. Sr. Presidente, estive então, porquanto, naquela oportunidade, não me recordo se tive a oportunidade de votar, mas se votei, votei com o Plano, porque não custa voto vencido, naquela oportunidade, Sua Excelência, Sr. Ministro Carlos Ásio de Brito, destacou, acompanhando a mente relatora, data vem, e eu faço também dizendo que o artigo 236 da Constituição é explícito e claro dizer que o ingresso, a atividade material e o registro depende do concurso público de provas e tios. Não se tem sentido que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso, de provimento ou de remoção. Eu trago a colação desses argumentos do ministro Carlos Ásio de Brito, porque foram argumentos de diversas vezes utilizados pela ministra Alan Grace. A ministra Alan Grace também utilizou esse dia argumentos relativos ao tema sobre um enfato interdisciplinar. Mas, a universidade fez uma análise da Constituição e eu concluí um sentido, reforça o entendimento da relatora se talvez tenha sido o voto que tenha tocado nesse ponto sob o ângulo positivo, do direito positivo. Reforça o termo da relatora no sentido da comparação dos agentes públicos já no alto das pensões funcionais transitórias. Quero dizer o seguinte, a regra do concurso público para os servidores em geral foi relativizada, foi cobrantada por ativos a possibilidade de servidores sem concurso, mas com cinco anos de interesse de serviço que abram na pública administração se estabilizassem desde que ocupando o cargo desde que completaram os cinco anos da promulgação e que eles ganhariam o direito para adquirir o direito como de fato adquirir a estabilidade e não a efetividade. Continua a dar a silêncio. Toda o que toca aos defensores públicos, a Constituição relativizou a exigência do concurso estabelecendo a sub-22 da DCT. Aí continua ainda a vossa excelência minuciosamente sobre esse ângulo. Na DCT de ação sobre o tema das saletinhas a artigos 38 e 32 a Constituição não aportou uma arma semelhante a agir do artigo 19 e a agir do artigo 22. Portanto, concluindo a excelência persistiu na sua exigência do concurso público que está estampado disse bem em mente a relator no parado terceiro do artigo 21 1886. Continua da excelência a vaga não se desce já na vigência da Constituição até que eu tentaria equacionar o caso por outro modo. Mas o fato é que a vaga ocorre já na vigência em aliança do relatório tenha levado em conta ponderando as diversas situações a regra da decadência do artigo 54. Mas a ação turma refletindo um pouco mais sobre essa regra já tem uma certa dor em considerar o alcance porque me parece que a decadência é aniversária um pouco na restrição uma compreensão no poder que tem a própria administração pública de revogar os seus atos esse poder que a administração pública tem de revogar os seus atos é o que parece que fica submisso à regra da decadência mas uma coisa é o poder da administração pública de revogar os seus próprios atos outro por exemplo é o tribunal de contas decair do seu poder de controlar externamente os atos da administração pública e mais grave ainda outra situação é o judiciário decair a pear do seu poder de controlar a legalidade a constitucionalidade de todos os atos do poder público continua vossa excelência rapidamente parece que essa é a regra do artigo 54 está exigindo de nossa parte uma reinterpretação seja conforme o termo que o direito muito certo de que o portanto se é para ver a definição do mandado não está presente perfil o entendimento no limite de relator e defil a ordem que a excelência ministra é a ingressa sublima o interdisciplinar e ela receitou que marca lá que sua mente foi descendo a lei eleitoral em 1935 e 1934 que teria essa norma se tornando algo ocupado a jurisprudência da corte é antiga no sentido da indispensabilidade do concurso público nesses casos e aí eu cito aqui de novo uma plena de casos utilizados como força argumentativa pela ministra Helen Gray se continua sua excelência situações flagrantemente inconstitucionais como o movimento de secretícias do céu sem a devida submissão ao concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe a artigo 54 da lei 9.784 de 99 sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal é que com a insolência a ministra Helen Gray traz em um dos acordos que versam exatamente casos em que a vacância dessa garantia ocorrerá já na urgência da Constituição de 1988 para evitar a leitura o traga apenas uma indicação em um dos recursos regulares 1.91794 o recurso regresso 302739 do instante do Jugu isso já naquela época na grava regimental o recurso regresso 343 da relatoria da ministra Lendres na grava regimental 413.082 da relatoria do ministro Lusgrau na grava regimental 2.613 do ministro César Peluso o agravo regimental do agravo do subvenenço 4228 do ministro Gilmar Mendes todos eles ela reposcreve aqui o teor das decisões e aí no meio sentido do cito ministro Ares sinta praticamente todos os componentes aqui do colegiado faz um adivar o seu ponto de vista aparecendo no ministério público nesse mandato de segurança emblemático chancelado pelo plenário da corte e sutileza no meu modo de ver de um argumento interdisciplinar de sua importância que traduz bem a raciocente do disposição constitucional e da virada constitucional do Supremo de Bola Federal e nesse sentido acentuou a sua excelência o Congresso Nacional se esforçou para dar à nação uma constituição verdadeiramente republicana que era hoje considerada uma das mais avançadas do mundo a constituição cidadã inaugurou a nova era ao deixar expressa a exigência de concurso público para o movimento mas perventil as extrajudiciais águas ou para fins de renação em grupos de espíritos regularmente republicanos nossos constituintes romperam a tradição política feudal de atribuição de titulações e cartórios a constituição de 88 instaurou a legitimidade em relação ao provimento da excelência mitariais e de regência do nosso país é que vivemos até a permulação da atual constituição como se estivéssemos ainda no império as titularidades de cartórios equivaliam na prática algo parecido às distintas concessões de baronato criando-se uma espécie de classe aristocrática material atualmente inadmissível hoje um jovem de origem modesta também pode sonhar em ingressar em tão importante sua utilidade sem depender de favores da autoridade bastando para tal desiderato vocação e dedicação dos estudos jurídicos a esta suprema corte foi legada a maior de todas as missões ser a guardiã da constituição da república federativa do Brasil como os juízes da mais alta corte de justiça deste país não podemos e não devemos transformar a constituição em refém de leis e de interpretações contrárias ao espírito da lei maior os princípios republicanos da igualdade da moralidade e da impersonalidade devem notar as ascensões e as funções públicas os milhões de brasileiros e brasileiras que se debruçam diariamente sobre livros durante horas afim a estudar imposto do futuro melhor não merecem desta Suprema Corte resposta que não seja o repúdio mais veemente contra esses hábitos de designação e legítimos a tese defendida pela interpretação segundo a ministra Helen Grange fez constar do voto faz letra morta do artigo 236 parágrafo 3º da Corte que estabelece a exigência de prévia aprovação ao concurso público para o ingresso na atividade notarial de registro razão pela qual não deve ser acolhido por essa Corte nesse argumento porquanto se busca no presente em verdade o reconhecimento de uma espécie de uso encaminhão da função pública de notário ou registrador pretensão inadmissível em quaisquer olhos de ver e finalmente senhor presidente esse último argumento de encerramento que é utilizado com frequência sob o ângulo do princípio da confiança da proteção da confiança como consecutário da cláusula petra da segurança jurídica do estado de direito é importante que salientemos que desde a origem quando explorado pelo professor Otto Barroff esse é o princípio da proteção da confiança ele pressupõe situações em que o administrado não dá em sejo aquela situação específica agora nós temos de uma hipótese em que o exercício do direito se calca numa inconstitucionalidade que equivale evidentemente a ausência de boa fé que é gramada como requisito indispensável para a incidência do princípio da proteção da confiança e aliás o eminente ministro Gilmar Ness lançou um magnífico curso de direito funcional sempre anota do Arapé a obra do professor da Universidade de Tullong e faz inserir uma passagem do professor do professor Ludo Conte Silva que exatamente compôs a condição que elaborou essa lei que fez inserir o artigo 54 prevendo a decadência do direito da administração em uma opção sobre a acusagem e ele se besou exatamente nessa tendência escolar que é inaugurada pelo professor Alta Barroco mas sempre deseado na ausência de uma fé tanto que o artigo 54 fala dispõe sobre o prazo profissional de cipões ou o prazo decadencial como pretendem alguns mas sempre ressalvando as hipóteses de uma fé que inudem a incidência do princípio da proteção da confiança para o conceitário da cláusula perto da segurança jurídica que tenha sido constitucional no princípio do Estado de Direito diante dessas observações Sr. Presidente eu estou encaminhando a minha proposta de voto no sentido de denegar a segurança e considerar prejudicados os agravos regimentais em propósito Sr. Presidente uma questão de ordem na terra de fato e que o imediante ministro o imediante ministro ressaltou a decisão conferida no mandato de segurança 28.279 dando-a como definitiva a missão que o VAS tem certeza que é por desconhecimento é que há embargos de declaração propostos aos quais foram conferidos efeitos infligentes pela ministra da Inglês e que estão agora estabilidos a noite do ministro Rosa Weber e a verdade de julgamento que é do mundo o que há de perder se tem essa declaração é evidente que se há embargo de declaração dos senhores efeitos infligentes pressuposto pressuposto dos embargos pressupostos dos embargos é que a prestação judicial não se é professor é bom o primeiro o Brasil na questão nuclear que aqui está se discutindo ele assentou premissas muito claras agora evidentemente que se houver possibilidade contra a discrimência torrencial da curso de se conferir efeitos modificativos aos embargos infligentes é um fato de um lado mas pode acontecer mas de qualquer maneira as questões nucleares tratadas nesse mandato elas foram assentadas tal como lindas aqui na minha votação senhor presidente ainda estou desvanecendo praticamente ministro há vários 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 decididos no local que eu não vai lá se se percebe isso há vários decididos desvanecados não está suficientemente escravidos muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhores ministros senhores advogados eu começo louvando não poderia deixar de fazer o brilhante voto como sempre o eminente ministro Fux e faço como registro primeiro a afirmação de que não desconheço a evolução da jurisprudência dessa suprema corte no sentido tão bem ressaltado no voto do eminente relator mas confesso a vossas excelências não sem um certo constrangimento que a minha convicção é diversa eu me permito conheço os brilhantes votos dos integrantes da corte reconheço quão judiciosos são esses fundamentos quão sólidos mas tem uma especial apreço por um artigo inclusive agora referido pelo ministro Fux do professor Almeiro do Cote Silva da Augusto Comalão que inclusive está publicado na rede revista eletrônica do direito do estado especificamente número 2 abril maio junho de 2005 Salvador Daí Brasil que verse exatamente sobre o princípio da segurança jurídica proteção da confiança no direito público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos o prazo decadencial do artigo 54 da lei do processo administrativo da União já catocitada 97 leis 97 84 de 1999 e eu até me permito para não cansar vossas excelências ficando apenas nas conclusões desse longo profícuo trabalho do professor Almeiro onde ele diz ele conclui o princípio da segurança jurídica entendido como proteção da confiança dos dados enfim passa a segunda conclusão quando diz que o plano federal além do processo administrativo que é a lei 97 84 de 99 no seu ativo 54 consiga redra inspirada no princípio da segurança jurídica que fixa cinco anos o prazo decadencial para a administração pública e exercer o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários tentados da data em que foram praticados salvo comprovada má fé dos beneficiários tratando-se de lebra a ponderação entre os princípios da legidade da segurança jurídica já foi feita pelo legislador competindo o aplicador apenas verificar se os pressupostos que integram o princípio estão ou não completamente verificados depois um terceiro item o professor destaca que o prazo é de natureza decadencial não é prescricional em função de algumas dúvidas surgidas ao respeito e depois na sua parte conclusão é tanto que a boa fé que é exigida para aplicação do princípio da segurança jurídica ou pelo artigo 54 da lei 97 e 84 é a dos destinatários do ato administrativo e segue com outras conclusões mas essas são suficientes apenas por embasar as nossas excelências a convicção que tem no caso concreto onde a situação se consolidou dos impetrantes em 92 e 94 como destacou o ministro Fucas antes ainda da vigência da lei 97 e 84 ainda já por évoz por évoz acaciam a mente da Constituição Federal de 1988 quer pela aplicação do artigo 54 e aí poderíamos sem dúvida ainda tecer e fazer algumas reflexões mas o só princípio da segurança jurídica que embasa o nosso Estado democrático de direito me parece suficiente para levar a concessão da lei no caso concreto onde o CNJ agindo como um órgão administrativo que é na verdade caçou os atos que foram praticados na época pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso fundados um artigo do ato das disposições funcionais transitórias da Carta Estadual então com todo respeito a tese do Início Funcas a mão não parece um absoluto descaracterizado descaracterizado a absoluta boa fé dos adilus da fila quer dizer daqueles a quem se destina a norma do artigo 54 que são também os beneficiários da aplicação do princípio maior amoroso e infestável com todo respeito no caso concreto da da segurança jurídica protestar a confiança não consigo imaginar com todo respeito e reafirmando que não desconheço os precedentes da Corte em sentidos diversos inclusive já referido a minha antecessora ministra que ainda contra a qual foi manejado desembargo de declaração a independente de solução questão sobre a minha relatoria eu com relação a mais preliminares acompanho integralmente os fundamentos do relator e mais voto senhor presidente no meio da reposição da AAC só a que eu gostaria da ministra da mesa também não tem hábitos de interferir no curso também que eu satisfeito meu entendimento também para a compreensão do tema mas só gostaria de suprir acordos também em algum momento de flagrante inconstitucionalidade ela digamos assim não refletiu sobre o princípio da confluência no caso do hipotismo e derrotiu todas as pessoas que incidiam naquela inconstitucionalidade ali também poderia ser imaginado o princípio da proteção da confluência mas de qualquer maneira essa questão também perpassou pela minha vocês que falaram um pouco eu estou ouvindo o seu voto de sorte que passou pela minha compreensão também o fato de que naquela oportunidade o Supremo de Corte também não aderiu a presença depois da infância então o precedente planário mais a própria compreensão não levaram esse entendimento que convivem com o entendimento adverso da excelência, porque é uma dialética da ciência jurídica a existência de posições contra a assistência. Doutor, eu estou ouvindo isso. Mas eu vou fazer uma comparação da excelência, pela excelência, considerar. Eu não estou com dúvida, respeito ao argumento do ministro Carlos Brito, em que foi referido o argumento em relatório, eu estou tirando exatamente uma conclusão imposta. A norma transitória estabilizou em cinco anos as relações jurídicas constituídas antes, que naquela época não tivesse sido tentada, onde era mais de 7, 8, 4. Se tivesse, seria desnecessário. Então, o que ela fez? Ela antecipou a positivação do princípio de uma confiança em relação à administração pública, quanto a funcionar mais um pouco. Depois veio a outra análoga e estabeleceu um problema de caráter de velho. Mas era só para fazer isso, presidente. Uma outra análoga importante é que aqui se criou realmente um sistema. Se nós olharmos primeiro a emenda constitucional, a renda feita sob a Constituição decaída, em que houve uma efetivação. Depois ainda essa regra de transição. Evidentemente que se estabeleceu, então, um sistema, como já demonstrado no voto agora do ministro Fuxi, que é preconizável a uma nova ordem. Quer dizer, não há como presumir sequer a boa-fé, ainda que lastreada em norma, que, de fato, contraia esse sistema todo. Já o texto constitucional anterior, na emenda da redemocratização, que houve a chamada emenda Rui Corvo, e que houve a efetivação daqueles substitutos ainda não efetivados. Depois vem o texto constitucional e ainda contemple a esta situação. Daí não se poderia agora invocar a emenda de segurança pública. Eu falo isso com um diâmetro de comunidade, porque foi o relator do caso, por exemplo, da infra-égua, em que discutia a questão da segurança jurídica e toda larguês. Mas não parece a ideia que há todo um sistema constitucional que remonta a Constituição anterior e que vai para esta Constituição. Portanto, quer dizer, realmente justificar esta situação é, como disse o relator, dar uma força enorme aos fatos contra, não é uma norma, mas um sistema normativo. Você recebeu um pedido de uma parada? A Constituição relativizou, no ato das disposições constitucionais transitórias, a Constituição relativizou a exigência do concurso para os seguidores públicos em geral, o artigo 19, e para os defensores públicos em especial, acho que artigo 21 e artigo 22. Mas no ato das disposições transitórias, quando a Constituição falou de atividades notariais, não fez nenhuma relativização, a não ser dizendo que ficava mantida a situação dos atuais, respeitados os direitos dos atuais tutuários, ou seja, só até aquele momento de ingresso, de vigência da Constituição. Isso da Constituição. Não é o que tem essa estabilidade para os funcionários? Sim. A funcionária, o direito é feito também, porque não é o que tem essa estabilidade. Não é o que tem essa estabilidade. Isso, olha, a Constituição, o que diz o Gilmar Mendes, ela sentou tanto a praça da exigência do concurso público, que no parágrafo 2 do artigo 37, diz que a não observância da regra do concurso acarretaria uma unidade do ato. Mas nesse caso, não dá, não foi efetivado, já não é o que tem essa estabilidade. O que tem essa estabilidade? Não é o que tem essa estabilidade, já não é o que tem essa estabilidade. O 54 é uma auto-munitação expressa da administração pública, porque não é agora. É a própria administração pública que se auto-munita. É realmente só o que tem. Agora, isso leva de volta a queda do poder regional, por exemplo, do TC1, do poder judiciário, em todos os atos administrativos, salvo raras exceções que contrariam. Eu não tenho certeza quanto a isso, eu até disse de novo, parece que, porque se lembramos bem o artigo 54, nós vamos perceber que ele se refere ao poder do auto-tutelo da administração. São os atos praticados por ele, a administração, ilícitos, que não podem ser mais necessários por ele mesmo. Mas é o caso. É. É o caso. Não, é o caso. O processo nacional de justiça como a administração, o ato que hoje o judiciário é a administração, porque é o que tem que ver. O processo nacional de justiça não é o único da administração, não é? Ele pode ser o único da administração. Não é o único da administração. Ele é numeramente reconhecido, numeramente declarado a administração, que já tem que ser, desde o começo, já se sabia, que não se podia fazer refletivação sem concurso público. O sistema de administração está muito claro nesse sentido. O problema é esse, é que tudo aconteceu depois da Constituição. A Constituição, olha bem, a Constituição obrigou a realização de concursos, o termo mesmo para empresas públicas, que atuam na condição de... em localidade de condições no mercado privado, economia mista, e outra coisa, como não há como entender que a Constituição, que a administração, como sustentando o ministro presidente, esteja se limitando, se restringindo aqui. Se limitando, se restringindo, por quê? Para violar a Constituição? E a responsabilidade já se comporta muito após o princípio da proteção da confiança. Bom, vamos ver a intervenção da administração aqui. Aqui se trata de violações, mas eu não vou antecipar, eu não vou aguardar o ministro, eu vou fazer o ministro. Mas eu estou com reflexão, ministro, eu vou fazer o ministro das análises, porque o resultado é precisar a todos nós. Após o guarda do ministro, o relator dele é a segurança e o ministro de Aladar, eu vou concedendo o ministro Dias Taufels, pela exceção de 20 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.